Mas quanto a esta vaquinha, inclusive, aqui na região, está sendo divulgado esse PIX. Sim, o PIX do governo do estado é um absurdo. Assim, eu também não vejo cabimento. Os puxa-saco do Eduardo Leite aqui em Erechim que façam. Mas está sendo divulgado em toda a região, viu? Sim. Prefeitos e... Cara, pergunta para o prefeito, o que vai ser feito com o dinheiro? Ah, depois que a gente arrecadar, a gente vai ver. O estado do Rio Grande do Sul é tão pobre que precisa pedir PIX para a população. Inclusive, o governo... Em plena semana, a farropilha, o estado do Rio Grande do Sul é tão pobre que tem que pedir doação para as pessoas. É isso que você não pode poder ajudar os outros? É essa a concepção? Eu não vi o governador do estado, eu não gosto do governador, sempre deixei bem claro isso, mas eu não vi o governador do estado, em momento algum, dizer o seguinte, ó, vamos cortar despesas aqui do nosso orçamento, por exemplo, cortar todas as viagens, todas as diárias, para nós canalizarmos esse dinheiro para ajudar. É um exemplo. A questão da diária. Eu não vi deputado nenhum cortar dinheiro de diária. Ah, vão pegar 20 milhões de assembleia. Que 20 milhões de assembleia, pô? Se é do povo gaúcho, eles têm partes lá do orçamento e não sabem o que fazer com o dinheiro. O que que eles cortaram de despesa para arrumar os 20 milhões, isso eles não disseram. E é isso que tem que perguntar para eles. O que que eles cortaram? Eles cortaram a própria carne, ó, não vamos pagar diárias, nós não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo para juntar esse dinheiro para ajudar lá. Claro que não. Era o dinheiro que estava ali, ó, só pegamos daqui, jogamos lá e tal. O nosso continua garantido. Então não venham com essa conversinha mole para cima de mim, que eu não tenho mais paciência para isso. Tá. Inclusive o governo do estado entrou em contato com influenciadores digitais e programas como o TicaracatiCast, que é lá do Bola e do Carioca, os integrantes do Pânico, para divulgar o número do PIX e que o governo do estado está fazendo. Para tentar divulgar para o resto do país, para ter recebido os donativos. Eu já vi um outro influenciador lá, já doou 50 mil assim de arrancada para esse PIX. Não, o intuito, assim que fique claro, o intuito, ele é indiscutível, né? Se captar doações... Cara, manda aí, manda para esses caras lá, que aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos pedindo doação de PIX, para ajudar o pessoal da enchente. Mas aqui no Rio Grande do Sul também acaba de ser autorizado comprar cinco carros e gastar um milhão e oitocentos mil para os desembargadores. Explica isso para esses influenciadores digitais. Se você acompanha eles, manda a informação para eles lá. Que esse estado que está pedindo donativo via PIX, é o mesmo estado que está pagando um milhão e setecentos e noventa mil para comprar carros Audi. Tenebroso. De última categoria. Expliquem para essas pessoas que o governador do estado tomou uma grande decisão. Uma grande decisão. Ele não vai cobrar imposto do fogão que for doado. Expliquem para essas pessoas, para esses influenciadores, que aqui no Rio Grande do Sul, aliás, é mais uma do seu governador. Ele gosta de estar chapelada com o chapéu dos outros. Porque quando deu a pandemia, Tampinha, veio aquele balaio de dinheiro. Os prefeitos aqui também agora estão se queixando de falta de dinheiro. Esse prefeitinho que fizeram o L, não veio reclamar de falta de dinheiro. Que na época da pandemia tinha enxurrada de dinheiro para os municípios e para os estados. O estado do Rio Grande do Sul pegou o dinheiro para pagar salário atrasado. Na pandemia. Isso é fato. Não adianta discutir. É fato. Então, se o governador pegou o chapéu lá do governo federal, pagou as contas. Eu sou administrador. Peguei o estado endividado, botei as contas em dia. Da onde veio o dinheiro? Vocês perguntaram isso? Da onde veio o dinheiro para botar em dia? As contas. Então, é bom parar com esse negócio. Então, daí ele, ó. Eu sou administrador. Mas pegou o dinheiro do governo federal para pagar as contas. Outra. Agora ele quer. Não, porque eu liberei o imposto. Não vou cobrar imposto. Mas não imposto. Para que a empresa doe. Quer dizer, a empresa vai doar. Ela vai ter que dar toda a matéria-prima, mão de obra, tudo para produzir. E vai doar para as pessoas aí o governo, como é muito bom. Esse governo não vai cobrar imposto da doação. Ah, para com isso, cara. Daí vai mandar pix para o mundo. Quem quiser doar, que doe. Mas eu acho um absurdo. Inclusive, é bom a gente ressaltar que a questão do judiciário tenebroso, a ação do Poder Judiciário. Mas aí o governador não tem nada a ver com isso. É, claro. O governador não tem nada a ver com isso. Você é fundo do Poder Judiciário. Não é a questão do governador, mas eu concordo com a crítica. É outro poder. Não, gente, eu sei que é outro poder, Leonardo. Não é isso. Mas você viu uma palavra do governador contra? Ele não é líder do povo gaúcho. Ele não vai se disputar. Ele não devia, em nome do povo gaúcho, dizer, olha, isto é um absurdo, pelo menos. Mostrar, pelo menos, indignação. O senhor sabe que ele não vai se disputar. Claro que não vai fazer. Não vai se disputar. Que porcaria de líder é essa? É isso que eu estou dizendo. Que porcaria de líder. Ah, ele não tem. Isso é o lado do Poder Judiciário. O dinheiro é deles. Eu não me meto. Ok, tá. A lei não pode me meter. Mas eu posso falar. Eu posso dar opinião.